Fala galera da Go Hero Party, Leandro Quem Fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, neste vídeo aqui eu vim dar um recado, digamos assim, dar um alerta para as pessoas que vão comprar a GoPro Hero 9 Black aí. Eu vi um problema nela, fiquei muito feliz, obviamente, de ter comprado. Todo ano eu troco de GoPro para trazer conteúdo aqui para vocês. Então, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho das notificações que sempre que eu trouxer um novo conteúdo de GoPro ou de foto ou de vídeo, já aparece automaticamente para você. E, obviamente, eu peguei a GoPro Hero 9, tem uma semana, mais ou menos, ela está aqui comigo, eu já estou testando, fazendo vídeo, vendo os novos recursos dela e tem uma coisa que me incomodou muito e é o que eu quero trazer para vocês hoje. Eu, no caso, o meu maior uso da GoPro é para quê? Para andar de moto. Se você já me conhece aqui no canal, eu tenho vários vídeos aí, até mostrando a estabilização das outras câmeras e etc. Então, se você tiver interesse, é só dar uma passeada aqui no canal, nos vídeos já gravados, que vai ter lá. E, exatamente por esse motivo, que a GoPro Hero 9 me incomodou um pouco. Então, para mostrar para vocês mais claramente, eu peguei quatro caixas estanques da versão da GoPro Hero 4, de Hero 5 a Hero 7, Hero 8 e a caixa estanque da Hero 9, para você conseguir entender a diferença. Tirando que, para mim, ela veio um pouco pesada, porque, qual que é este motivo, eu acho? Eles voltaram com a lente frontal, embutiram um visor aqui na frente, que, obviamente, tem uma telinha aqui e ela ocupa espaço e ela gasta mais itens para poder funcionar na placa. Então, isso veio pesando. Somando isso, somando esse visor, automaticamente tiveram que colocar uma bateria maior para ter um diferencial que falaram que ela dura 30% a mais e, também, por causa deste upgrade, digamos assim, a GoPro veio mais gorda. Como a bateria dela é maior, ela teve que ter mais carga aí para sustentar essas diferenças. Então, eu estou com as coisas aqui na mesa que eu trouxe para você. São quatro caixas estanques para mostrar a diferença entre elas, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou abri-las aqui no vídeo mesmo, jogo rápido, para poder te mostrar. Já teve uma diferença muito grande aí que eu achei da GoPro Hero 7 para a GoPro Hero 8, né? Como eles embutiram, eles tiveram que aumentar ela um pouco no tamanho, mas eles reduziram na espessura porque tiraram a lente removível. Hoje em dia, 9, você dá para tirar essa lente. Na Hero 7, para trás, de Hero 5 a 7 também dava. Hero 8 era embutida e isso me incomodava também. Obviamente, gente, sempre vai ter uma coisa que incomoda, vai ter os prós e os contras. Não existe nada perfeito. Como todo vídeo que eu trago aqui para o canal é sempre falando bem, eu resolvi trazer esse vídeo um pouco polêmico aí para poder falar uma coisa que me incomodou na GoPro, tá bom? E abrindo a última caixa estanque aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha para você ver. Essa é a caixa estanque da época da GoPro Hero 4, que saiu, essa caixa estanque atende a Hero 3 até Hero 4. É 3, 3 mais e Hero 4. Todas as versões de silver, que é na Hero 3, até a black. Era deste tamaninho assim, bem pequena mesmo, tá vendo? Aí saiu a GoPro Hero 5, no caso, né? Que é de 5 a 7 a mesma caixa. Saiu uma GoPro maior, Hero 5 a 7 black, tá? Saiu uma GoPro maior e ela já veio aumentando. Dá para vocês verem aí a diferença? Deu uma boa aumentada na caixa estanque, tá vendo? Aí, para a minha alegria, que ando de moto, me veio a caixa estanque da GoPro Hero 8. Ela veio um pouquinho mais fina, mas veio maior ainda, tá vendo? Aí eu falei, poxa, peraí, a GoPro vai chegar onde? Veio a 4, já pequena, top, o tamanho ideal. Aí aumentou o recurso, aumentou as coisas, aumentou a câmera. E só foi aumentando. O intuito dessa câmera é ser uma câmera de ação. Ser uma câmera portátil, para levar nos esportes, uma câmera leve. Aí, beleza. Passando pela 8, eu tenho a felicidade de comprar a GoPro 9 e a caixa estanque ser literalmente deste tamanho. Olha isso. Eu vou tentar segurar as 4 aqui, para vocês verem. Eu estou filmando de frente, então está um pouco no ar. Eu gosto de filmar em cima da mesa. Não vai dar para segurar as 4. Eu vou trazer vocês aqui para a mesa, para vocês verem. Quer ver? Deixa eu dar uma organizada aqui, para vocês entenderem. Papá, aqui e aqui. Chegar para o lado, inverter a câmera aqui. Pronto. Agora sim. Dá uma olhada para vocês verem. Bom, aqui a gente tem aqui. Deixa eu montar esse pezinho da GoPro Hero 8 para vocês verem. Que ela já nem fica em pé. Vou ter que equilibrar. E da GoPro Hero 9. Olha a diferença de tamanho. Vê se tem cabimento ou uma coisa dessa. A GoPro chegou para mim no limite. Ela não pode aumentar mais que isso. Entendeu? Porque na GoPro Hero 8, eu já tinha dificuldade para usar caixas tanque no capacete. Na Hero 9, é literalmente impossível. Está vendo aqui? Literalmente impossível. E eu vou ali pegar o capacete e vou mostrar para vocês. Aguarda só um minutinho aí. Pronto. Agora eu estou de volta na mesma posição. Já mostrei para vocês as caixas. Agora eu trouxe o capacete para vocês entenderem. A melhor posição que eu gosto de gravar meus vídeos de moto é nessa posição aqui e nessa que eu encaixei agora só com este capacete. Então, como eu disse para vocês. A GoPro Hero 9 já ficou pesada. Está gorda. Está gordinha, né, gente? Sem preconceito aí com a câmera. Mas ela deu uma alargada. Aumentou um tiquinho, né? Ah, esqueci de falar para vocês. A 9 também aumentou o visor de trás. Então, foi peso para tudo quanto é lado. Aí, peguei uma caixa estanque para mim, obviamente. Vamos pôr a GoPro aqui atrás para a gente ver, ó. Encaixou aqui, muito simples. Fechei. Vou tirar até esse parafuso aqui para vocês entenderem, ó. Tirar esse parafuso e pôr a GoPro aqui embaixo da pala onde eu disse que eu gosto de colocar ela. Na caixa estanque, fica muito, mas muito grande mesmo. Fora que pesa a cabeça para frente. Então, dá até meio que uma desequilibrada. Olha isso. Olha aqui. Quitou. Olha bem. Se você olhar aqui, ó. O espaço que sobra para eu enxergar aqui são de quatro dedos. É muito pequeno. A GoPro tem que ficar embutida aqui em cima. Ou se não, nesse suporte do queixo aqui da frente. Então, eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês que isso foi uma coisa que me incomodou. Talvez você está pensando em comprar uma GoPro Hero 9 Black aí. Vai te incomodar também, se for para andar de moto. Para colocar aqui em cima. Não é uma posição que eu gosto de gravar. Pesou também. Pesou bastante. Você entendeu? Não vou desfazer dela, porque eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Obviamente, mostrando as coisas boas. Que ela tem muita coisa boa. Um absurdo mesmo. Esse vídeo é específico para as pessoas que andam de moto, de bike. Que querem acoplar ela. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro. Todas as caixas estanques que vocês viram aqui. Que vocês viram aqui. Na data de hoje. Eu tenho um estoque lá no site. Então, eu vou deixar o link do meu site aqui. Só digitar lá a caixa estanque. Que já vai aparecer para você. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Um pouco polêmico aí. Obviamente. Porque o povo vai falar que eu sou fresco. Ah, a GoPro cresceu um tiquinho. Leandro é fresco. Não sei o que. No meu caso foi isso. Se no seu caso. Que você anda de moto. Não te incomodou. Bom pra caramba. Você entendeu? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro. Da Go Hero Parts. E fui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri